E aí pessoal, sou o grande mestre Felipe Aldebs e vou aqui fazer duas sessões de Puzzle Rush de 5 minutos para o canal do chess.com.pt Espero que vocês se divirtam também Eu normalmente quando faço isso eu sento uma mistura de diversão e raiva ao mesmo tempo Vamos ver aqui o que eu consigo Acho que vai dar B6 e WVMAT GADAMA MATE no fundo Ele vai dar todas as peças só para atrapalhar a nossa vida Cheque, cheque, cheque Eu acho que é pegar a torre Nossa, isso eu não entendi nada, mas tem um duplo aqui rolando que parece bom Não tem corredor ainda Estranho Cheque, rei G2, e aí? Torre D7 pode ser um lance? Toma simplesmente Caramba, já empaquei miseravelmente nessa posição Já empaquei Talvez G5, mas aí G5 é insano, né? Não É insano e ruim Vou dar o cheque, vai Dá, mas aí também Aí também Vamos check É, tem uns exercícios que Eles são mais difíceis É... Se o cara jogasse alguma outra resposta, né? E aí ele simplesmente dá o... Opa, tá defendida a torre de G6 Ah, não tá não, porque eu tenho duas Beleza O ritmo não tá dos mais impressionantes Mas vamos lá Dama H5 Tem cara Não, é Dama H5 e G6 Tem cara, né? Ok Normalmente é torre H3 Mas aí GH, né? Torre G1 Não tem check É rodamate, é isso? Tá bom, né? Opa Check Pega o bispo Beleza Ah, tem que pegar a torre, né? Ok Check Mate Ah, não é bem mate Na verdade, né? Se eu cravar O que você faz da sua life? Toma Opa Muito bom Ainda bem que Eu posso fazer lance impossível Aqui Check A1 Cavalo B1 Tome B1 E tome D1, né? Tá bom isso? Ok Dama D8 Se não ganhar Tem algo de muito errado, né? Check Check em F6 E torre D8 Tá bom Hum Bom Check tem que ser ainda Ah, não Eu tenho Esse foi meio lento Check em E3 Rei B1 Caio em C3 Esse não Provavelmente não vai poder tomar em C4, né? Isso Cavalo G5 Aonde essa dama vai? Não vai, né? Dama F5 É um ataque duplo bom Não tem check Check aqui Para o SPF8 Dama E4 Perde É Puxa Esse é mais fácil Dama D5 Quase irresistível E agora? Para o G7 Faz sentido? Não Dama F7 Para o SPF8 Torre H3 É sutil Papis Para o G7 Torre para o H7 Dama F7 Torre H1 Se for esse o lance Eu vou errar, hein? Porque ele pode defender Na segunda, né? Ah, eu jogo Torre H3 Depois de Bom, acho que é esse, hein? Ele não defende Do jeito que é mais chato E aí a gente perde tempo A toa, né? Aqui Ah lá Ok Se eu tomar Eu posso tomar as duas torres Qual que eu escolho? Meu tempo já está indo embora A G7 parece melhor De se tomar, né? Até porque tem um check em E6 Do Meu tempo está acabando Ah, tá Topa Não Cadê? Check Aham Check Está errado Vamos lá Qualquer coisa agora Qualquer coisa Não É O tempo não Permitiu fazer muita coisa Não foi um resultado brilhante Mas eu fiquei a um Número do meu Do meu número predileto Vamos ver se para onde eu passo Do 33 agora Nossa, não faço ideia O que ele vai jogar Ah, check Mi Mate Pegar a dama Serve Ok Check Mate Garfoso Garfoso Né Cheque Ah É Por enquanto Bem de boa Né Aí eu troco primeiro Né E aí pego Isso Lá no fim do mundo Não é mate Dama F2 Ou H2 H2 primeiro Né E depois Cavalo F2 E2 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 É Uau Pôs Engraçado É Tama H6 E cavalo G5 Sem defesa Ok Check Cremesso Por que eu não posso comer esse negócio Pois é Bispo G3 Ganha peça aqui Parece Né Cheque Dama 5 Nossa Tem G6 E torre 6 Né Ok Duplex Cavalo C3 Ganha qualidade Tá bom Né Ou dama Toma que não tá defendida Né Não é possível que seja E toma aqui Ok Tô cravado Se eu der um checkinho primeiro Ajuda né Ok Mate forçado né Vai ser clássico Cavalo D6 Ele joga Rei G8 E aí Check H7 Que eu venho com isso Dama G7 Não dá Cavalo D6 G8 Não é um momento bom Pra empacar Hein Check Rei G8 Check D8 Rei H7 Cavalo F7 Dama G1 Não Dama G1 Check Eu não posso permitir De jeito nenhum Mas cavalo D6 Parece forçado Paquei Paquei Cheque Cavalo F7 Check Dama G1 Rei F3 Se dama D1 Rei G2 Se dama É talvez não tenha perpétuo né Talvez esse seja o detalhe Vou correr pra cá É Demorou bastante Pra cair a ficha Bom Acho que é mate Não é Lai Check Opa Não é Eu ia jogar a torre F8 Achar que Ah mas aí eu ganho Cai a torre de H1 no final Beleza Beleza Torre G3 Parece ser o lance Rei F1 Dama H3 Rei E2 Dama H4 Rei E2 Não Torre G3 Ah torre G3 Torre G1 né Faltou um pouco de profundidade aqui E agora Se dama H4 Torre H2 Então torre H3 Dama H3 Ok O ritmo não segue Não estando muito brilhante Mas Vamos chegar no 33 Dessa vez Pelo menos F5 Cavalo F5 E4 Rei D4 Bispo C4 Cavalo por C4 Parabéns Que eu ganhei Por dar uma peça Torre D4 Check Faz nada E4 Rei D4 Torre A4 Ele tá vindo com contra jogo Eu não faço ideia Que eu jogo aqui Ah torre D2 Oh meu Deus Bom tem peça no ar né Dama aqui Rei F1 Dama aqui Vou pegar essa peça né Acho que é mais fácil D2 Assim Ah Ok Também Reclamar porque eu ia acertar uma mais Acho que não Não faz muito sentido Bom Deu pra aquecer aqui o cérebro Espero que vocês tenham gostado E Quem sabe no futuro Eu consigo fazer um pouquinho mais que isso Valeu pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau